A colisão foi no início da tarde desta segunda-feira na BR-373. Se envolveram no acidente esta van da Secretaria de Saúde do município de Itapejara do Oeste e esta motocicleta FAN-125. O motorista da van transportava três pacientes a Curitiba quando houve a colisão. O motociclista ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar. O homem não resistiu e acabou falecendo. Na van, ninguém se feriu.